Olá, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou o doutor Camisinha, especialista em prevenção. Hoje é o nosso primeiro programa, estamos indo ao ar. Nós temos o maior canal do YouTube com esse assunto, Instagram, Facebook e também um aplicativo onde você pode tratar esses assuntos, você que é pai junto com os seus filhos. Esta noite, quero fazer um agradecimento em especial a algumas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, Edu Sampa, Leandro Muniz, Eduardo Gaiarsa e também ao Carreiras, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos tratar do assunto muito importante aqui na TV, a gente vai falar um pouquinho sobre automutilação, sobre suicídio e bullying também. Para essa noite eu trouxe um grande convidado, um amigo meu pessoal, é o Eduardo, e ele vai se apresentar aqui essa noite. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, inaugurando esse programa, um projeto que eu realmente acredito muito, é um projeto de prevenção. Eu sou aí de São Bernardo, tenho aí esse projeto do Escolhi Educar um. Há pelo menos quatro anos a gente vem orientando os pais e a gente está muito feliz de estar aqui hoje com você. Legal, Eduardo. Eu tenho orientado alguns jovens, né, que quando começam a ter relação sexual ou sofre algum tipo de abuso, acaba se automutilando. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, por que os adolescentes estão se automutilando, se tem alguma causa, algum problema entre os pais e a criança, o que você tem a me dizer sobre isso? É, assim, bem interessante. No nosso projeto Escolhi Educar, a gente lidar muito com psicólogos, pedagogos, né, e tendo em vista, entender o que está acontecendo hoje na infância, né, para ajudar realmente a orientar os pais. A automutilação é um problema muito sério, né, e estima-se aí que entre 30% a 40% das crianças hoje já praticam algum tipo de automutilação. Agora, recentemente foi aprovada uma lei, essa lei é deste ano, foi o Ministério dos Direitos Humanos, né, que conseguiu aprovar em tempo recorde uma lei que é obrigatório à notificação hospitalar, né, da automutilação e da tentativa de suicídio e do suicídio. E por que isso? Os jovens hoje, né, as crianças, hoje elas estão expostas a muitos temas impróprios e também existe aí uma ausência da figura familiar na educação. Então, isso é um dos principais problemas. A gente pode até enumerar aí quatro situações ou cinco que acabam afetando mais, né, a questão da automutilação. Legal. E hoje os pais, quando eles descobrem quando o filho está se automutilando, o que você poderia dizer? Eles procuram quem? Porque muitas vezes os pais também têm vergonha, né, têm preconceito. E eu tenho orientado muitos jovens que eles não têm acesso à saúde, né, a gente olhando para o Brasil como um todo, a maioria das pessoas hoje tem acesso aos celulares, né, mas às vezes não conseguem no posto de saúde e às vezes esses pais, quando descobrem, o que eles têm, qual é a primeira atitude que eles devem fazer? Vamos lá. É assim, existe um trabalho em conjunto, né, da escola. A escola sempre vai ser o primeiro canal ali, né, e também o atendimento profissional, né, então você tem aí que realmente ter o atendimento do psicólogo, né, até alguns casos aí acompanhamento com psiquiatria, né, com o médico psiquiatra, e, mas sempre lembrando que a família tem um papel muito importante, né. Eu sempre falo que tem duas questões que geram uma mente sadia numa criança, que é o afeto e a segurança. O afeto tem a ver com o tempo que você dedica à educação e com o amor, né, e a segurança dela se sentir num ambiente seguro, não só familiar, como também escolar, né. Então, diante disso, o papel dos pais é procurar ajuda profissional sempre, mas eles também têm um papel muito importante, que seria o quê? Trabalhar primeiro o afeto, né, o afeto não só de palavras, o amor não só de palavras, mas o amor realmente de ações, né, segundo, dedicar tempo àquela criança. A gente tá num momento aí que a vida é muito corrida, né, mas a infância passa rápido, você tem um período de poucos anos pra estar acompanhando, educando e formando aquela mente sadia no teu filho, então dedicar tempo. Uma outra questão também é o cuidado com a tecnologia, né, hoje o uso de tecnologias do celular já é considerado aí um problema de saúde. Fora do Brasil já tem clínicas de dependência digital, né, então as crianças estão ficando muito tempo na frente das telas, né, e isso tira uma série de questões que envolvem a infância, a brincadeira, as amizades, o conviver, né, tem faltado isso em nossas crianças, então isso é muito importante. Uma outra questão que eu abordo bastante é a identidade da criança precisa ser bem trabalhada, né, tanto a identidade na questão da sexualidade, de quem ela é, quanto a identidade como um todo, né, um ser humano amplo, então os pais precisam trabalhar a identidade e gerar sonhos, né. E um outro tema que é até um pouquinho polêmico é a questão do construtivismo, da pedagogia, né, Então, assim, muitas vezes a escola está levando problemas ou problematizando coisas muito complexas para uma criança que ainda não tem autonomia de entendimento. É como se você falasse, ó, você é um oprimido, tudo te oprime, todo mundo quer levar vantagem sobre você. E você falar isso o tempo inteiro para uma criança, você realmente vai estar gerando nela aquilo que eu falei no começo, que é a questão da segurança, que ela precisa se sentir segura nesse mundo. Então, essas questões, esses cinco pontos, talvez estejam influenciando nesse aumento da automutilação, nesse aumento até mesmo de outras questões da psicologia, como depressão, né, e até tentativa de suicídio. É importante você dizer isso para nós, né, porque há 15 anos, 20 anos atrás, eu não ouvia se falar isso na minha escola, nem no tempo de faculdade, das pessoas se automutilarem. E eu observei que esse ano esse tema aumentou muito, né, e o que você tem a dizer? A automutilação, ela leva ao suicídio? Tem alguma coisa, alguma relação entre a automutilação e o suicídio? É, assim, não, não tem, necessariamente não. Quem está se automutilando, na verdade, ele não quer tirar a vida, né, ela realmente está num momento de angústia e ela está gerando dor, ou ela está ali, sabe, talvez não seria a questão de falar, chamar a atenção, mas é uma forma dela expressar algo que não está legal no psicológico dela. Então, o que falam é que a automutilação necessariamente não tem a ver com a tentativa de suicídio ou caminhar para o suicídio, mas é realmente um sofrimento muito intenso que ela sente ali um alívio quando ela se machuca. E se você vai pegar e começar a observar melhor as crianças, você vai perceber que muitas têm marcas ou tem alguns machucados que você vai falar, poxa, mas ela não caiu, como que está esse machucado? E aí, quando você começa a perceber que a automutilação realmente está muito mais comum. As escolas têm aí convivido com os professores, principalmente a escola, mas os professores são os melhores termômetros para explicar bem o quanto isso aumentou muito no tempo atual. Muito interessante, obrigado por esse esclarecimento e até como a gente fala de sistema de sexualidade, a gente acaba escutando problemas de todos os lados, porque a gente deixa um canal aberto pela internet e eu peguei um jovem, tive a oportunidade de conversar com ele, e apenas 14 anos ele estava abusando da sobrinha de 7 anos e aquilo acho que mexeu tanto com ele que ele foi na internet me procurar e eu comecei a conversar com ele, tentar entender aquilo e ele não se conformava, porque se a mãe dele descobrisse isso, ele estava tentando se matar em relação a isso. Então, eu falo, olha como a pessoa é oprimida, ela tenta abusar da sobrinha, sabe que é algo errado e aí vai procurar o suicídio. Às vezes, antes da pessoa se suicidar, ela pede socorro. Tem alguns passos que a pessoa dá em relação a isso? Que ela vai cometer um suicídio? Existe alguma lógica, alguma coisa que um pai e uma mãe podem estar identificando no filho? É, uma das questões aí muito preocupantes é que muitas crianças apresentam sinais que algo está indo mal. E esses sinais precisam ser observados e os pais precisam ser aqueles que primeiro detectam isso. Então, uma criança, ela está muito triste, ela está sem apetite, ela realmente mudou o comportamento de uma forma muito acentuada, você precisa estar atento, algo está errado, né? Então, é esse o momento, esse é o papel da família realmente detectar isso. Muitas vezes a escola e o professor estão detectando, mas a família não está detectando. Então, a família realmente precisa ali, é o diálogo, né? Eu sempre falo isso, é o diálogo, a conversa, todos os dias, né? Eu até falo em casa, eu tenho quatro filhos, então, o eu escolher educar surgiu muito disso, né? Da minha necessidade, como pai, apesar que tenho aí esse corpinho de 30 anos, mas eu já tenho uma filha de 24 anos, tenho uma filha de 18, tenho um filho de 8 e um filho de 6. Então, assim, é nítido quando algo vai mal, o comportamento muda e muda de forma muito rápida. A criança realmente reflete de forma rápida quando algo não vai bem. E aí a gente precisa realmente, como pai e mãe, estar atento, porque o pai e a mãe é a resposta que a criança precisa. Ela busca nesses a segurança. E às vezes os professores estão tendo que lidar com essa situação dessas crianças, com problema em sala de aula, mas os pais não estão presentes. Então, eu sempre chamo os pais a essa responsabilidade, né? O eu escolher educar tem esse papel de chamar os pais a essa responsabilidade e olhar. Porque antes da questão da automutilação, do suicídio, ela vai apresentar sinais. Então, isso precisa ser detectado pelos pais. É interessante você falar isso, Edu, porque esses pais também não estão preparados para lidar com o assunto. Os avós desses adolescentes, eles não abordaram isso com os pais deles, né? Então, o próprio pai, quando ele está diante do problema com a criança, ela não sabe nem como agir. No caso, você tem feito palestras, seminários em alguns lugares. Como que você ajuda esses pais a levar esses assuntos e a identificar esses problemas nos filhos? Eu estou na... O primeiro canal foi a internet, né? Então, o Escolher Educar está em todas as plataformas das redes sociais. E a gente começa a dar dicas para o dia a dia, realmente para a criança, para o pai, para uma educação saudável. E com isso, eu comecei a fazer muitas palestras, né? Palestras em todas as esferas, desde igreja, quanto na esfera pública, quanto na esfera escolar. E eu vejo que cada dia mais os pais estão interessados em diversos assuntos, não só na questão da educação familiar, que é o que eu trabalho, quanto na educação sexual que você trabalha. Mas os pais realmente estão pedindo essa ajuda. Talvez eles... A gente vê que essa geração atual de pais viveu uma grande transformação. Hoje a vida é muito mais rápida. Hoje, muitas vezes, os avós já não estão tão presentes como antigamente, que todo mundo tinha um núcleo familiar muito bem estruturado, onde todos estavam ajudando. Então, muitas vezes, são pais novos, pais que não tiveram essa estrutura ali de ter os avós por perto. Então, esses pais estão pedindo ajuda justamente de projetos que tragam para eles informações, não só sobre sexualidade, mas sobre educação familiar. E até mesmo sobre esses temas novos que a gente não deveria ver na infância, que é automutilação, que é depressão e até suicídio, né? Eu tenho histórico, já catalogado no Brasil, de uma criança que se suicidou antes de completar seis anos. Então, imagina uma criança com seis anos cometer um suicídio. Existe algo muito... Que precisa ser... Não vou dizer nem muito errado, mas algo que precisa ser trabalhado e visto como sociedade. Algo está acontecendo que está influenciando as crianças e os adolescentes. Legal, Eduardo. Vamos fazer um break agora. Nós voltamos aí em dois minutinhos. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Muito boa noite. Estamos voltando aqui, né? Hoje é o nosso primeiro programa sobre prevenção, né? Não existe nenhum programa voltado a este assunto. Então, é um privilégio estar aqui hoje. Na primeira etapa, a gente falou um pouquinho sobre automutilação e suicídio. Estou aqui hoje com o Eduardo, do projeto Eu Escolhi Educar. E agora, nessa segunda etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre bullying. Na minha época, quando a gente estudava, todo mundo tinha apelido. Isso era algo saudável, se brincava. Algumas crianças, às vezes, quanto mais você apelidava a pessoa, se ela ficava brava, ela continuava sendo zoada nos termos de hoje. E essa sociedade agora, houve uma mudança radical em relação a isso. Então, as escolas discutem esse tema. Os pais não sabem lidar com isso. Às vezes, o pai acaba agredindo a criança. Filho de outro pai, isso gera muita polêmica no nosso meio, né? Então, eu estou aqui com o Eduardo. Edu, o que você pode falar um pouquinho sobre o bullying, né? O que isso está atingindo hoje os jovens? Por que eles não estão sabendo lidar com isso no seu dia a dia? A resiliência hoje, nessa geração, é muito diferente do nosso tempo. A gente não é nem tão velho, mas no nosso tempo, algumas brincadeiras e algumas situações eram até mesmo aceitáveis. Mas hoje, existe uma resiliência tão baixa, e isso tem a ver com a educação familiar. Eu sempre falo que, até mesmo o negro nos Estados Unidos, ele sofria uma rejeição, um racismo grande. Só que a família, a todo tempo, gerava resiliência. Falava, olha, você é capaz, você é igual, você não é diferente, né? Então, eu vejo que tem faltado isso nas famílias. E isso reflete no ambiente escolar. Então, você quer que seja combatido no ambiente escolar brincadeiras e apelidos, e isso é importante, né? Eu sempre falo que o bullying violento não deve ser aceito. Mas as crianças, por si só, tem essa questão de brincar uma com a outra. E eu até falo com uma grande amiga, que é especialista em cyberbullying, falo com ela, olha, quando você pega a escola e proíbe até mesmo qualquer tipo de brincadeira, aquela criança passa a ser rejeitada, que é uma forma de bullying também. Então, aquela criança, ninguém brinca com ela, mas ela fica num canto e ninguém mais olha pra ela. E essa rejeição também é uma forma de bullying, isso é muito comum nos dias atuais. Então, assim, a gente precisa entender como pais que a gente precisa gerar resiliência. E essa resiliência, saber lidar com os problemas, é algo que vai gerar um adulto sadio. Até mesmo no ambiente de trabalho, nós sofremos bullying hoje, adultos, né? Existem brincadeiras, existem situações, existe talvez até um chefe que fala algo mais. Então, assim, o bullying é algo que a gente vai ter que lidar com ele o tempo inteiro, o resto da vida. Mas, principalmente, quando ele é bem trabalhado na infância e na adolescência, você tem uma criança com resiliência, né? E, assim, as brincadeiras vão existir, né? Isso, até eu hoje, o pessoal brinca, né? Fala, olha, você não tem cabelo, brinca, né? E, assim, a gente precisa entender isso de outra forma. A gente tá, muitas vezes, hiperprotegendo a criança e a psicologia mesmo diz que, muitas vezes, você precisa ser exposto àquilo que te incomoda, pra isso você ter resiliência, pra você saber lidar com aquilo. Então, assim, essa hiperproteção não é o caminho. Mas a gente também precisa trabalhar dentro da escola o respeito, né? Eu acho que o que tem faltado é isso, trabalhar a ética. Eu sempre falo isso, sabe? Quando você tem cidadãos que começam na infância, que sabem ter ética e respeito ao próximo, você não tem profissionais que cometem atrocidades, mas isso começou lá atrás, quando você trabalhou a ética. Então, a ética e o respeito precisam ser trabalhados dentro de casa e no ambiente escolar. Eu até falo hoje que até os professores estão sofrendo bullying. Até os professores, muitas vezes, não são respeitados. Então, precisa-se trabalhar a sociedade como um todo. E isso começa dentro de casa, na família. A educação vem de dentro de casa sobre esse tema. Eu acho muito interessante você, quando bate muito forte na questão da família, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e eu gostaria que você reforçasse isso, porque você estava me dizendo que a criança, tudo que ela vê, ela vai copiar, né? Então, às vezes, tem muitas vezes aquele pai que ele brinca muito com o filho, né? Que ele faz muita brincadeira, às vezes um certo bullying, mas que entre eles são saudáveis, mas a criança acaba levando esse assunto para dentro das escolas e acaba fazendo aquilo com o aluno, né? Com o coleguinha da escola, que ele não está apto àquele tipo de brincadeira e ele nem sabe como reagir. Então, esse ponto que você fala que o filho copia o pai, me explica um pouquinho sobre isso. Por que ele tem essa referência? O que ele pode lidar com isso para poder dar bons exemplos também? Existe algo em todos nós que é o neurônio espelho. Eu acho ele muito fantástico. Algo quando você começa a pesquisar, principalmente na internet, você tem muitos vídeos sobre isso. Então, nós apenas replicamos aquilo que nós vemos e ouvimos. Então, a criança, no ambiente escolar, ela está replicando algo que ela viu e ouviu em casa. O neurônio espelho tem essa função. Aliás, o neurônio espelho, ele serve muito para gerar empatia. Quando você vê alguém sofrendo, alguém numa situação, você tem até mesmo empatia e amor por aquela pessoa, porque você se coloca no lugar dela. Então, isso seria o neurônio espelho. Agora, como funciona? Às vezes você, eu mesmo sou um bom exemplo disso. Eu brinco muito com meus filhos. Legal. Até, eu sempre falo, né? Eu ponho um apelido, uma brincadeira e a gente dá risada. Então, quando ele chega no ambiente escolar, quando alguém brinca com ele sobre algo, ele não se sente ofendido. Ele tem resiliência, ele sabe lidar com aquilo. Então, o pai mesmo, ele precisa explicar. Olha, filho, o papai brinca com você assim, a mamãe brinca com você assim, mas no ambiente escolar, se o teu amiguinho não gosta, você não pode fazer. Entende? Então, isso começa dentro do lar. Então, essa questão realmente do respeito, né? Do respeito se começa ali. E a gente precisa saber que o nosso filho diferencie muito o que é o ambiente familiar, o que é o ambiente escolar. Ele precisa começar a fazer essa diferença, né? E isso é muito saudável pra ele. Dentro de casa, algumas situações, é ali dentro de casa. E na escola, outras situações. Mas a gente tem que tomar até mesmo cuidado, porque às vezes até mesmo o professor, né? Eu já vi casos do professor que fala, faz uma brincadeira com um aluno, ah, sei lá, chama de cabeçudinho, e aí os outros amigos também começam a brincar naquele sentido. Então, se aquela criança não gostou, isso precisa ser trabalhado também em sala de aula pelos professores. O professor precisa ensinar o que é respeito, o que é ética. Fala, olha, não se pode falar assim porque aquele teu amigo não gosta. Mas também a gente não pode podar duas crianças que estão brincando e se divertindo com algo, uma brincadeira saudável. Porque tá ficando meio chato o mundo, nesse ponto, né? Que as crianças não podem nem brincar e dar risada de algo, né? Entre elas. Se aquilo dali tá indo bem entre elas, aquilo está saudável. Se aquilo tá trazendo um mal e uma aflição a uma criança, aquilo não é saudável. É um bullying que não é saudável. E aí o professor precisa realmente intervir e a família precisa intervir no sentido não só de hiperproteger, mas também de criar resiliência, de conversar com o filho sobre isso. Você tá abordando esse tema, eu lembro que na minha época eu tinha medo da diretora, né? A diretora, no caso, se você aprontasse, brincasse com o seu amigo, você aprontasse, eu lembro que a diretora, ela batia nos alunos, né? E se a gente chegasse em casa apanhando da diretora, você acabava apanhando dos pais também. E o que você me falou agora me chamou muita atenção de que os professores sofrem bullying. Então os professores, eles também têm que saber lidar com isso, porque essa base familiar, ela foi perdida. Justamente pela falta de modelo que as crianças têm, que não tem mais o modelo dentro de casa, né? A criança, ela não tem base nenhuma, ela fica o dia inteiro num celular, os pais chegam em casa, não querem conversar, também querem olhar o celular, e acaba se tornando um ambiente onde o aluno, ele perdeu essa referência de respeito. E aí, além dele brincar com o colega, ele também não consegue nem ver quem é o professor na figura de professor. E aí o professor também, o que eu vejo é uma confusão de o professor saber lidar com isso dentro da sala de aula, entre os alunos, né? Sim, e você abordou num tema muito delicado. Eu falo um pouco mal dessa forma de pedagogia atual, porque ela não tem dado resultado. Os números mostram que as crianças estão saindo analfabetas, funcionais, não dominando a matemática, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Só que também, a gente não pode pôr toda a carga de culpa em cima do professor, né? Porque dentro de sala de aula, dentro de sala de aula, é onde mais se reflete a falta de estrutura familiar. Então os professores também estão em sofrimento, né? O índice de professores afastados por problemas de doenças profissionais, psicológicas, cada dia aumenta mais, né? O estresse profissional do professor é muito elevado, porque justamente é isso, ele tem que lidar com uma criança que está com problemas familiares e ele tem que lidar com aquilo que ele precisa passar e ele não está conseguindo. E às vezes o professor perde muito tempo somente para conseguir pedir para ficar quieto para dar aula. Então é um contexto que está todo turbulento na sociedade com relação à infância. Então a gente precisa trabalhar os pais, reestruturar a família e precisa trabalhar a escola no papel dela. Que também a escola, muitas vezes, os professores estão tendo que abordar temas impróprios, né? Eu sempre falo, a gente vê todo mundo brigando para muitas vezes abordar temas de sexualidade, de gênero dentro de sala de aula, mas a gente não vê as pessoas brigando para que toda a criança tenha o direito de ser bilíngue aos 12 anos, dominar o português e o inglês. E esses temas impróprios muitas vezes estão trazendo problemas na sexualidade, na adolescência e na juventude, que aí já é com você. Você sabe até melhor do que eu, né? Eu costumo falar que hoje, justamente por essa falta de padrão do ser humano, né? Eles acabam... Eu lido com muitos assuntos na internet e o tema é sempre amar mais e julgar menos, né? Então as pessoas, elas querem tacar pedra hoje no homossexual, no bissexual, mas elas não conseguem entender a causa, elas não conseguem atacar o problema. E sempre quando eu vou conversar com as pessoas, tentar entender um pouquinho delas, eu vejo, Eduardo, que elas têm muito problema de relacionamento. Elas não tiveram uma infância construída, elas não tiveram uma base. E aí a pessoa, quando não tem uma base, ela acaba se perdendo. Sim, é justamente isso que eu vejo. Eu comecei esse projeto justamente por isso. Eu fui uma criança que não teve uma base muito estruturada. E aí eu encontrei uma grande dificuldade em gerar essa base para os meus filhos. E aí eu comecei a ir atrás e a pesquisar, não só o que a psicologia diz, porque a criança não é feita só de psicologia, né? A criança são várias questões. Tem crença, psicologia, tem também a questão do aprendizado, tem a questão da dependência familiar, daquilo que eu preciso. E aí comecei a estudar sobre tudo isso para gerar algo que eu pudesse replicar nos meus filhos. E isso cresceu tanto que eu comecei a fazer fora, né? E eu vejo que hoje é muito fácil você olhar uma pessoa e julgar um comportamento errado, seja na sexualidade, seja em que área for. Mas é muito difícil você entender a essência e a origem. E eu tenho certeza absoluta que tudo está na infância. Tudo está numa infância mal estruturada. Existe uma teoria do desenvolvimento psicossocial de Erick Erikson que fala justamente isso. O que precisa ser desenvolvido em cada etapa. Do zero aos dois, três anos. Em cada etapa existem questões que precisam ser desenvolvidas pelos pais. E é sobre isso que eu falo muito e que não tem sido desenvolvida aí. Hoje, naquele momento que é a infância. Antes dos 12 anos, 14 anos. E aí não foi desenvolvido, não foi gerado isso, vai refletir numa sociedade. E aí a gente critica e julga sem entender essa base que foi mal construída. Existe um médico, inclusive, que fala sobre os mil dias. Que é sobre a gestação nos dois primeiros anos. Que são fundamentais na vida de uma criança, de um adolescente e de um adulto. Aquilo que não foi bem estruturado ali. Ele fala, inclusive, que aquela criança no primeiro ano de vida, que chora, chora, chora e o pai não atende, a mãe não atende, isso gera um medo, gera uma situação de rejeição que vai influenciar. Então a gente tem hoje muitas ferramentas para entender um pouco melhor a base, que é a infância e a adolescência, para realmente mudar a sociedade. A gente às vezes quer mudar o adulto, mas a gente muitas vezes tem que mudar a questão familiar da infância, para a gente ter uma nova geração que realmente vai transformar de forma sustentável. Porque a transformação do adulto, ela às vezes não é tão sustentável quando você não olha para a infância e para a adolescência. Eduardo, obrigado. Foi muito interessante. A gente tem assunto para continuar aqui, mas o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a audiência de vocês. O Eduardo, vocês podem procurar as redes sociais dele. Eu escolhi Educar. Siga também as redes sociais do Dr. Camisinha. Baixe o aplicativo. E eu te encontro no próximo programa. Um grande abraço. Muito boa noite. Um grande abraço.